oi 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 aqui camas bruce nós vamos dar uma conferida no mapa do antonio que eu tomei perdido vamos dormir que eu consigo dormir muito bem aí levantou tá indo bem aqui eu já peguei tinha interessante essa janela essa janela de meio bloco é interessante eu não tinha pensado nisso aqui ele fez eu poder apanhar as cerejinhas sem machucar muito bem isso é interessante é aqui aqui ele tava plantando uma plantação da boa de coisa legal ruminos bottle trial key wind charge poxa flow banner oxygen tá bem aqui nossa já dá pra terminar o jogo e o pão uuuu nether e o upgrade poxa 3 muito legal aham aham comida, carvão aqui deixa eu ver level 30 level 30 requirements é é aham tá indo bem ali já foi no jungle e trouxe bambu isso é importante poxa, tá aqui o mapa, ah não, peraí peraí, ele fez alguma coisa aqui aham uma fazendinha afk pra ele pra ele poder ficar minerando aqui flechas, muito bem agora eu não entendi ele poderia ter botado mais baixo isso aqui não, tá valendo tá valendo dá pra minerar aqui, dá pra farmar flecha à vontade como é que ele conseguiu aquele tanto de flecha espectro eu não sei na verdade eu nunca tinha visto uma flecha o que tá rolando aqui, o que tá rolando aham aham fazendinha de cana ó aham ele tava fazendo alguma coisa aqui que ele plantou nossa ele plantou mas só plantou dois saplings aqui tá faltando o resto mas a casa tá bonitinha o mapa tá aconchegante tá tudo prontinho aqui eu vou fazer o seguinte eu vou dar lourada maior e eu volto com mais algum update com o mapa do antônio com calma bruce então falou até mais bye bye se ooo uuu uu uuu 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 uuuu uuu uuu Obrigado.